Oi gente! Estamos aqui na casa e o Miguel já tá na terra, olha isso. Ai, tem um bicho ali, amor. Tem um gato ali, ó. Ah, eu ia falar pra vocês que a gente já tem um animalzinho de estimação aqui no terreno. Osmar sempre traz ovo pro nosso bichinho de estimação, brincadeira. Não é nosso bichinho de estimação, não. Mas às vezes eu trago ovo. Mas às vezes ele traz ovo. É um lagarto, gente, tem um lagarto aqui. É um teiu. Pra quem não conhece, procura aí na internet. Lagarto teiu. É aquele lagarto bem grandão que chega a dois metros de comprimento. Misericórdia! E ele fica só nessa parte de cima aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O gato, Guel, ele fica aqui, ó, nessa parte de cima. Mas é um muro muito alto aqui, ó. Ó, ali é muito alto. E aí ele fica lá em cima, ó, andando. E aqui era cheio de mato, muito mato aqui no muro todo. E olha pra onde veio. E aí eles tiraram, limpar esse muro aqui, que era cheio de mato. Não sei se vocês conseguem lembrar, mas aqui era cheio de mato, tudo aqui. Esse muro aqui é um muro de contenção pra aquela casa que tem ali em cima. Faz parte do nosso terreno essa parte, por isso que a gente tá limpando tudo ali em cima. Tô limpando tudo ali em cima. E aí amanhã o trator vai vir pra tirar tudo isso daqui do terreno. É a folha que tá se mexendo aqui, ó. Tá com medo? É a folha, filho, tá se mexendo. A mamãe vai tirar a folha pra você ver, ó. Pronto. É uma folha. Não é bicho não, minha vida. E aí eles tão rebocando aqui o muro, ó. Aí aqui a gente vai colocar a luz. Aquela luzinha que eu mostrei pra vocês, sabe? Aqui, porque o Osmar não tá confiando nessa luz aqui. Ele acha que não vai clarear aqui no fundo. E do lado de fora é o Osmar que tá pintando, né amor? É. Ele passou a seladora e aí ele tá pintando também. O Miguel tá com medo. Ele tá vendo alguma coisa ali, ó. Olha lá. Que eu não sei o que é. A gente já tentou olhar tudo. O que que ele tá vendo aqui? Gente, vocês tão vendo alguma coisa? É isso aqui? Será que é isso? É isso. Ó, o papai vai colocar a mão, ó. É o galho da árvore, filho. Viu? Não é nada. Ele tá com medo do galho. Eu achei que era um bicho. E aqui do lado de dentro temos luz na nossa sala. E essa luz aqui é igual a do nosso quarto. E ela não ficou tão clara aqui na sala, ó. Tá vendo, ó? Não clareia ali. Aí aqui na cozinha tá igual. Aí aqui em cima eu acho que não mudou nada. Ele tá passando a segunda mão de tinta aqui. Deixa eu acender a luz. Olha, tá vendo a diferença? Nosso quarto tá muito, muito claro. E aí vocês falaram pra mim não trocar. Porque quando a gente colocar os móveis é capaz de escurecer um pouquinho. Mas aqui é a do closet. Eu acho que é muita coisa, ó. Acho que eu vou colocar uma menorzinha aqui. No banheiro ainda não tem luz. Eu acho que eu vou passar essa luz aqui pro banheiro e comprar uma menorzinha pra cá. Uma menorzinha dessa daqui do quarto do Miguel. Essa menorzinha aqui, ó. Deixa eu acender aqui pra vocês verem. O eletricista ainda não separou. Deixar pra gente acender a luz separado. Porque ficou muito, muito claro o quarto do Miguel. Miguel! Miguel! E a pedra ainda não chegou. E aqui em cima faltou a luz do corredorzinho. E faltou a luz aqui do lustre. Acho que ele passou a segunda mão ali no teto, né? Ele pintou aqui, ó. Ele lixou aqui embaixo da escada. E o Osmar ele tá ajudando a pintar porque eram dois pintor. Um sumiu, aí o outro ficou... O outro também ficou sem vir em dois dias e o outro. É, daí o Osmar tava fazendo o serviço dele que ele ficou sem vir em dois dias. Aí o Osmar pintou aqui fora. Eu até mostrei pra vocês um pouquinho. E olha só quem tá dando um de pintor. Profissional! Tô! Papai? Quer ajudar papai? Ó, o Miguel vai ajudar. Tem aqui. Pesado. Vamos lá colocar mais tinta. E tá todo sujo já. Não é tinta, é seladora. Seladora? É, seladora. Deixa o papai terminar. E aí, amor? E aí? Amor. Vamos, amor. Onde você quer ir? Não, não. Tatu, tatu, tatu. Não, não. Sim, sim, sim. Oi, oi. O tatu faz assim? Não. Sim. Não. Sim. Não. Tatu. Tatu. Você vai ajudar o papai? Você vai lixar a parede? Não pode ver o papai fazer nada que quer fazer igual, ó. Eu nem vi, a hora que eu vi ele tava com a lixa na mão, lixando a parede. Olha aí. Vai. Toma cuidado com o que faz na frente de criança, ó. Olha lá, vai deixar outra parede agora. Isso. A bunda suja. Ah, e eu tenho certeza que vocês vão ficar com medo dessa casa aqui em cima cair aqui embaixo. Gente, não cai. A casa tem 14 metros. E aqui onde a gente mora é normal ter casa em cima do morro. Então ali é um morro. E quem é de outro estado, quem mora longe aqui de Santa Catarina, vai ficar apavorado. Aí aqui no fundo do nosso terreno não tem casa. Só tem lá pra cima, bem pra cima dessa casa aqui, ó. E olha quem lembrou de lixar a parede. Amor, fala pro pintor que ele vai perder o emprego dele. Vai perder o emprego, Miguel. Vai perder pra você e pro Miguel. Dupla de pintores, ó lá. Miguel e Osmar. Olha lá. E essa parede aqui, ela não tá pintada ainda. Chegamos em casa, agora vamos fazer o que, Miguel? Gelatina, fala. Música 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 Limpa aqui pra mamãe, isso. Ó, o que que caiu. Ó, tudinho, tá bom? Música Parabéns. Muito obrigada. Música 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 Uh oh! Uh oh! A Blair... Um bocão, um bocão, um bocão! Nossa! Um bocão!